Por que ele faria isso? Ele não é o cara que você pensava que ele era. Não, isso deve ser um engano. A gente já é rico, não precisa disso. Não tem engano nenhum. O pai não é esse herói que você criou na sua cabeça e é isso. Chega, filho. Não, mãe. A Filipa já é grande, ela precisa assimilar essa situação. Não é assim. É assim, sim. Ela precisa sacar que isso daqui é a vida real, que agora a nossa vida vai ser assim, e a culpa é do pai que você tanto idolatrava. Meu amor, calma, calma. Calma, calma, Felipa. Desculpa, mas não queria ficar falando daquele jeito. Calma, filha, é isso que vai passar, meu filho. Tá tudo bem, a gente vai sair mais forte dessa. Calma, calma, calma.